Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou Lucidena Cimento, oi Riel. Oi gente. Pessoal, hoje estou aqui com uma dica aí para compartilhar com vocês, gente, que é um espetáculo, viu? Vamos fazer uma geleia de goiabas, super simples e fácil de fazer, com apenas três ingredientes e fica incrivelmente delicioso, viu pessoal? E para dar início a nossa receita, é super simples mesmo de fazer. Então gente, aqui eu tenho seis goiabas, aquelas goiabas grandes, tá? O equivalente a um quilo aí. Então o primeiro passo é higienizar essa goiaba, já lavei, está lavadinha e eu vou agora cortar ela, né, em pedaços, que depois a gente vai triturar ali no liquidificador, tá bom? Tira aquelas partezinhas que estiverem machucadinhas, né Ian? E é isso, eu vou partir aqui ao meio, fazer a limpeza e já mostro para vocês, tá? Então ó pessoal, tudo muito bem cortadinho aqui, limpinha. Agora a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador toda essa goiaba, tá? E também a gente vai precisar de 500ml de água filtrada, tá? Então eu vou adicionar aqui a água também e a gente vai bater por uns três minutinhos, tá bom? Ficar aquela polpa bem grossa e eu volto para coar com vocês. Então ó pessoal, tudo muito bem batidinho. Aqui a gente vai precisar de uma peneira e também na panela que eu já vou fazer a nossa geleia, né? Eu vou coar toda essa polpa, olha isso, bem grosso mesmo, né? Então eu vou coar aqui e já mostro para vocês, tá? Então ó pessoal, coei aqui toda a polpa, então ficou assim ó, só essas sementinhas mesmo, tá? Que a gente não vai usar, né? A gente vai descartar, né? E aqui gente, fica essa polpa ó, essa polpa concentrada, olha, bem grossa mesmo. Então é isso mesmo, a gente não vai colocar mais água, tá? Então aqui agora eu vou colocar ó, 600g de açúcar refinado, quer dizer, esse é o cristal, mas também pode ser refinado, tá? Eu gosto mais do cristal, que ele dá mais brilho depois no nosso doce. E também vou juntar aqui o suco de dois limão, tá gente? O limão ele libera a pequetina da fruta, gente, que vai dar consistência à nossa geleia e vai também, age como um conservante natural, intensifica a cor, né? Depois do nosso doce. E é isso, agora aqui a gente vai mexer, fazer esse açúcar. Vamos levar aqui ao fogo, rende bastante, né gente? Sim. Gente, agora sim, não precisa a gente estar mexendo o tempo todo, tá? Por enquanto, assim que ele começar a ferver, aí, ele começar a reduzir aqui, aí eu mostro pra vocês, tá? Então ó pessoal, começou a ferver aqui, ó, pra vocês verem, né? Então já fica com uma consistência bem, né? Gente, quanto mais ele for secando aqui, apurando, ele vai mudando a cor e vai mudando a consistência, tá? Não precisa a gente ficar mexendo o tempo todo, mas sempre é bom dar uma mexidinha. Então eu vou deixar aqui, e assim que ele baixar mais aqui, eu já mostro pra vocês. Então ó pessoal, depois do tempo que começou a ferver aqui, já tem, eles passaram 30 minutinhos. Então olha, ó como já tá, né? Já, as borbolhas, né? E a gente já vê que tão bem mais largas, bem mais demoradas. Então isso significa que já tá quase no ponto. Então vou só deixar mais uns 5 minutinhos aqui, pra gente tá desligando. Ó pra vocês verem, já tá bem mais pesado, ó. A cor, né Ian? Não tá mais aquela cor e branquiçada, né? Sim. Então tá quase que no ponto mesmo. Reduziu bastante. Exatamente. Vou só deixar de 5 a 10 minutinhos aqui e já mostro pra vocês. Então ó pessoal, eu deixei passar aqui mais 5 minutinhos e o ponto é esse, né Ian? Então agora eu vou desligar o fogo, gente. Vou deixar dar uma esfriadinha, pra gente ver com vocês como ficou a consistência que ficou, tá bom? Então ó pessoal, eu deixei esfriar aqui nosso doce, só pra vocês verem como já muda a consistência, né? Sem contar, quando ele for pra geladeira aqui, gente, vai ficar muito mais consistente. E agora a gente vai colocar em potinhos, você não embala aí do jeito que você preferir, tá? Pode ser potinhos, pode ser tapoezinhos, né Ian? Sim. Tanto faz. Aí tá bem lavadinho, esterilizado. E agora eu vou colocar aqui e já mostro pra vocês, tá? Então ó pessoal, tá aqui ó, encheu todos os potes, ainda sobrou uma panela super valorizada, né Ian? Gente, então olha pra vocês verem, né? Então muita gente tem goiaba aí no quintal de casa, né Ian? Não sabe o que fazer. Faça goiabada, faça geleia, dá pra fazer tanta coisa, gente. E quem não vai gostar, né? Às vezes faz, ah é muito, faça, dá de presente. E eu amarei um potinho desse, delicioso. Gente, dá pra comer com pãozinho, com bolachinha, com torradas, né Ian? Sim. Fica maravilhosa. Como eu disse, ele vai gelar, ela vai ficar muito mais consistente. Olha isso, gente. Olha que consistência maravilhosa, né Ian? Isso é delicioso, viu? É um cheiro, é um sabor incrível, ó. Maravilhosa. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né Ian? Sim. Compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no canal, né? Vale muito a pena compartilhar essa maravilha feita com três ingredientes. É isso, meus amores. Fica com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui. Tchau. Tchau.